Putsgrila um monte... Três véi! Três! E é do creeper que te dá slow, eu não posso correr deles mais, eu vou tentar sair pelo menos de perto da minha casa Putsgrila, ele me dá slow, não dá pra fugir E agora tem um esqueleto tirando em mim E aí galera, tudo certo? É o seguinte, eu tô aqui com vocês finalmente na era do futuro Consegui! Tamo aqui! E essa era minha casa que tinha ficado feia Eu tô desistindo, é o seguinte, eu não terminei ela ainda, tá? Esse daqui era um projeto Queria mostrar por dentro agora, só que tá meio complicado de entrar ali Porque a gente tem uns... uns creepers e um... Pera aí, vamos ver se eu consigo Valeu, não explode não creeper, não explode não Não explode não Pronto, é o seguinte Eu consegui entrar na minha casa O problema é aquele creeper azul ali Tem um vermelho que é pior ainda Que joga TNT em você Aquele ali vem todo suicida e anda rápido e tal Não vou conseguir sair daqui nunca Mas o que que acontece galera? Essa daqui... Esse daqui era o projeto de casa que eu tava fazendo, entendeu? Só que eu não terminei ainda Porque brickstone é muito complicado Demora véi, demora Então o que que eu fiz aqui? Eu vou terminar isso daqui depois Mas no meio disso tudo, enquanto o meu negócio deu uma travada violenta aqui Eu vou virar um ermitão da floresta Essa aqui é a minha ideia, deixa eu ver se eu consigo sair Da minha casa aqui via portal gun Eu tinha deixado o portal em algum lugar Eu acho que eu tinha deixado o portal azul Porque aqui não vai... Aqui vai ser um pouquinho complicado Com aqueles creepers de cor diferente lá Então pera aí, deixa eu sair daqui Onde é que eu tô? Não! É o portal de alguém! Droga! Aquele lá não é meu portal, pera aí Deixa eu ver onde é que isso daqui ia parar véi Droga, é o portal de alguém Deixa eu explicar o que que tá acontecendo aqui Essas portal guns aqui, elas compartilham a cor E se eu não me engano Tem alguém que tem a mesma cor que a minha Então tipo assim, eu coloco o portal no lugar A pessoa vai e coloca em outro Ela meio que desfaz o portal E agora eu tô lascado Eu não vou conseguir sair daqui mais Eu não consigo usar a minha portal gun pra isso Eu quero mostrar a outra casa na qual eu tô trabalhando Porque essa daqui só vou terminar quando eu achar uma fortaleza Deixa eu explicar pra vocês, pera aí Vamos lá, na coragem agora, na coragem Leon Essa porcaria Corre, corre, corre Isso é coragem, entendeu? Na minha definição Você vai e foge É o seguinte, tem um monte de árvore plantada aqui Porque depois Pera aí, deixa eu pegar esse esqueleto aqui Porque depois De ter dado problema Morra esqueleto Morra esqueleto É o seguinte, depois de ter dado Depois de eu ter tido todo aquele problema com essa casa Até grifaram a minha casa aqui Veio alguém e destruiu Eu já consertei Fizeram o mesmo com a casa do Sox Que ficou trinta vezes melhor que a minha Ele não terminou ainda Desse lado aqui Quebraram tanto de coisa na casa dele Mas depois disso tudo Eu decidi virar o ermitão da floresta, entendeu? Eu desisti de fazer coisas de pedra e vidro E essas coisas tipo modernas da cidade E eu decidi fazer uma casa toda de madeira Mas tem mais coisa que vai ter em relação a essa casa E eu tô plantando essa floresta aqui também, tá? Essa floresta aqui é obra minha Eu tô vivendo agora Putz grila um monte Três, véi! Três! Três! E é do creeper que te dá slow Eu não posso correr deles mais Eu vou tentar sair pelo menos de perto da minha casa Putz grila Ele me dá slow Não dá pra fugir E agora tem um esqueleto atirando em mim Ô seu porcaria Some daqui Some daqui Some daqui Pera aí Depois eu tenho que pegar aquele esqueleto Vamos ver se eu não morro Enquanto eu fizer isso Eu tô com slow Eu tô com Saiu slow Não O esqueleto Morre Aaaaaah É o seguinte galera Pera aí Tá Não tô com slow Tem esse treco aqui Eu fui seco quando eu instalei o mod Achando que isso daqui eu podia pegar tudo de graça Não Isso daqui você só vê a recipe das paradas Você não consegue Nada de... Tudo você tem que grifar nesse jogo aqui Tá Ah... Você tem que gradear aliás Não é grifar Eu não vou chegar ali no canto que tem um monte de creeper Entendeu? Mas essa daqui Esse daqui é meu projeto de casa Vai ser basicamente Aqui é pro treco subindo, 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 subindo E depois vir aqui descendo, 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 descendo de novo Vai fazer tipo um treco legal, tá? Aí lá em cima Eu vou fazer um telhado muito estiloso Que eu não vou dizer pra vocês ainda o que que é Porque é surpresa, tá? Vai ficar um treco muito legal Eu coloquei essa madeira aqui Eu não sei se essa madeira é natural desse mundo Ou se alguém trouxe da Twilight Forest Mas tava aqui perto da minha casa Aí o que que acontece? O legal dessas árvores é que elas ficam iluminadas à noite Aí eu achei também que ela ficaria iluminada se eu colocasse aqui Mas não fica não, não deu certo Uma coisa legal também é que você tem uma iluminação natural aqui Que são esses vagalumes que crescem na árvore Você pode pegar e usar eles tipo de tocha Eu coloquei eles aqui em volta Tá claro agora vocês não vão ver a iluminação deles Mas eles funcionam, tá? E tem um negócio aqui também de você ajeitar o Gama Bright Pra deixar tudo sempre mais claro Mas enfim Essa daqui vai ser a casa É o projeto dela por enquanto E assim que eu encontrar uma fortaleza Eu deixo de ser o ermitão da floresta E termino aquela outra casa lá embaixo Eu to plantando a floresta E fazendo as coisas aqui Porque, peraí deixa eu comer alguma coisa aqui Pra poder correr Eu to plantando a floresta e fazendo as coisas aqui É, pra, tipo assim Eu não sei onde que eu tava tentando chegar com isso Tá muito cedo agora, cara Eu esqueci o raciocínio agora, tá? Mas enfim galera Vamos dar uma explorada por aí É isso que a gente vai fazer agora Eu vou explicar um treco pra vocês Eu to com bota e chapéu Não, minha calça não é de rubi Eu to com um monte de coisa de rubi Porque rubi dura pra sempre Deixa eu te falar É a coisa mais roubada desse jogo aqui até agora Eu to com essa picareta de zumbi De zumbi De rubi Putz, tá ruim hein Leon Tipo assim Eu peguei ela na primeira hora de jogo Que eu tava jogando Eu to jogando há horas até agora Ela não terminou ainda Essa coisa é roubadíssima Só pra você ter uma ideia Eu coloquei uma calça de ferro Junto com as outras coisas de rubi Olha a durabilidade do ferro aqui Como é que tá Olha o rubi como é que tá E olha a calça de ferro Foi a primeira armadura que eu coloquei Pra vocês terem uma ideia Rubi é roubado velho Essa era a conclusão que eu queria tirar disso tudo Eu vou levar os rubizinhos comigo aqui também E eu tenho um esquema de safira Que tá aqui em algum lugar Se não me roubaram a minha safira Porque aqui a gente tem A gente tem Judas Entre... Desculpe é mais de um Entre as pessoas que estão jogando Eu não to achando a minha safira Alguém levou a minha safira É o cara que fez Que fez griffin na minha casa E na do Sox E levou a minha saf... Puts cara Cadê minha safira? A safira é difícil cara Sacanagem Eu não to... Eu to triste agora cara Que minha safira não tá aqui véi A minha safira não tá aqui véi Cadê minha safira? Não cara Eu vou chorar véi Eu vou... Eu to emocionado agora Mas é o seguinte galera Aqui em algum lugar ó Eu não lembro onde eu e o Sox A gente tinha colocado A gente tem aqui em algum lugar Entrado da nossa caverna A gente só tem que descobrir Eu só tenho que redescobrir Onde é que ela tava Eu acho que é debaixo desse workbench Será? Vamos tentar... Vamos tentar achar ela aqui Pera aí Nope Nope Aqui ó Pera aí Debaixo dessa pedra Tá ruim hein Leon Tá ruim mesmo hein Debaixo desse workbench Puts grila véi Cadê a entrada da minha caverna? Caverna Caverna cavernosa Caverninha Droga cara Não tem mais entrada de caverna aqui Eu vou ter que fazer outra Ah não É aqui É aqui Pera aí Eu tenho que tomar cuidado agora Tem uma técnica muito bem desenvolvida Pra abrir cavernas Não 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 é aqui não? Não é... Não é... Ô caverna Cadê você? Pera aí Tem uma pedra ali que não deveria tá ali Eu acho que é aqui 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 Essa pedra não deveria tá aqui Essa daqui Essa daqui deve ser a caverna Com certeza a caverna Com certeza a caverna Eu espero Eu tenho toda certeza E confiança do mundo Que essa daqui vai ser a caverna Pera aí Deixa eu largar Deixa eu largar um tiro de portal aqui Beleza Agora É... É a técnica do portal pra... Caramba velho Só que estampou a caverna Putz grila Eu vou ter que... Eu vou ter que descer na... Na marretada mesmo Não tem jeito galera Mas isso daqui é a caverna Porque é brickstone Entendeu? Brickstone Cobblestone só aparece naturalmente Com lava Se tem essa cobblestone aqui É porque provavelmente a caverna Tá aqui embaixo Vamo lá Toda paciente... Ninguém tá comprado aqui Pronto Chegamos na caverna Chegamos na caverna Todo mundo feliz Estamos em La Cabernosa A gente já tá ouvindo aqui Tem uns slimes Eu peguei um monte de slime Não tá aqui comigo agora Mas eu tinha... Mas eu tinha um monte Eu consegui achar cara Slime que é uma das coisas complicadas Putz grila Lá vem Esqueleto Pera aí Não, não Põe a minha espada de rubi aí Caramba Tem um monte de esqueleto aqui Será que tem um spawner aqui em algum lugar? Eu tenho tochas Sim senhor Leon Ah deixa eu mostrar aqui o vagalume pra vocês Ufa Tá? Mas eu vou pegar porque... Eu não vou deixar ele aqui porque é difícil Eu vou pegar... Eu vou... Eu vou deixar tocha cara Que é assim que você ilumina as coisas de forma barata Cadê a tocha? Pronto, tá aqui E esse barulho... Desse slime Tá me deixando doido Mas tudo bem Tudo bem Beleza A gente vai colocar essas coisas aqui Vamos iluminar tudo isso daqui Obviamente que não vai ter muita coisa pra achar aqui Porque eu já achei bastante coisa Mas eu queria mostrar pra vocês E como que você usa aqui a portal game pra sair disso Você coloca um treco aqui Aí eu Puf Tô aqui em cima de novo Puf Tô lá embaixo Ah Rapaz Vocês tão achando o que? Ali tem alguma coisa nossa Ah não Eu acabei de vir daquela direção Eu sou um imbecil É... Tem slime aqui também Que é legal Mas eu não vou tentar encontrar o slime agora Vamos pegar e... Beleza Passar pra cá E eu vou tentar encontrar mais uns rubizinhos Cara Que rubi é a coisa mais roubada do mundo E talvez umas safiras no caminho Porque... Eu não sei onde tava essa safira, véi Ou passou da minha frente aí e eu não vi Isso daqui que é o rubi, não é? Isso daqui que é o rubi Vamos quebrar aqui com a picareta de rubi Que não acaba nunca Sim, exato Cara, esse rubi é muito roubado, véi Curti esse rubi, véi Curti esse rubi Um dos problemas que eu tenho aqui Enquanto eu tô tentando pegar rubi É pra achar o tal do diamante Eu só peguei diamante em caixa até agora Por quê? Porque tem um monte de odd Tipo essa daqui Que pra mim é igual diamante, véi Eu sei que diamante no Minecraft Que é diamante no Minecraft Porque o Teca é clarinho Mas tem um monte desse clarinho Isso daqui é diamante? Não é diamante também, ó Tem um monte dessas aqui que tem cor igual Pra quem não consegue enxergar a cor, véi Tipo assim Essa Essa Cadê? Tem um monte, véi É só pra estragar a vista E eu não consigo achar o raio do diamante Ainda bem que tem o rubi O rubi eu consigo, tá? O rubi Eu amo o rubi agora, cara O rubi é uma coisa linda, véi E ele é fácil de achar E ele dura pra sempre, cara Esse negócio não estraga nunca Olha a minha armadura como é que tá, cara Olha esse treco aqui, véi Você é roubadíssimo esse tal desse rubi, cara E eu tô curtindo o rubi É isso que eu queria falar, tá? Eu vou ficar quebrando as coisas aqui Depois eu vou embora Agora É o seguinte galera Já peguei o que eu queria pegar aqui Eu tô com Quantos rubis? Cadê o rubi? Cadê? 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 Cadê o rubi? 19 rubis, tá? 19 Então Adeus muchachos Uhuuu Tamo aqui em cima de novo Agora é só subir esse pedacinho aqui Sem morrer, miseravelmente Vamos usar um bloquinho de terra, né cara Porque enfim A terra é barata Beleza A gente tá aqui em cima agora Eu só queria Eu vou explicar pra vocês um pouco da ideia da casa Essa daqui era A ideia era fazer tipo um templo mesmo Só que ia ter mais um andar aqui em cima Depois umas pilastras caindo aqui pra fora Tipo assim O teto dele ia ser maior que ele, sabe? Pra ficar vazado e tal E a ideia era essa, cara A ideia era essa, mas Quando eu encontrar uma fortaleza Eu vou recolher todos os brickstones do mundo Mas eu não vou ficar fazendo manualmente essas porcarias, véi Não, não vou, cara Senão eu vou virar o ermitão da floresta Por enquanto E eu vou fazer essa casa aqui toda de madeira E depois ela vai ter um teto Que eu nunca tentei fazer Pra saber como é que fica Mas eu tive a ideia, entendeu? Aí eu vou gastar um tempasso aqui Eu vou explicar pra vocês Isso daqui demora, véi Demora pra caramba Por quê? Eu tenho que pegar Quebrar as madeirichas aqui Tá? Aí tipo assim Essa daqui é a mais demorada Porque essa é a menor árvore Tudo bem que eu consigo quebrar uma árvore inteira Numa pancada só Mas Aí eu tenho que pegar muito desse Pra fazer as pilastras Depois ir fazendo E descendo ali Coisa e tal Eu vou fazer só uma pilastra aqui com vocês É dessa madeira aqui Pra vocês verem como é que o treco demora Eu tenho que voltar aqui e pegar os saplings depois Pra poder replantar Mas eu tô cheio de coisa agora E eu quero andar com essa demonstração aqui É o seguinte Eu peguei só 39 Putz grila Eu preciso de mais Eu não sei se 39 dá não Pera aí Principalmente pra essa pilastra maiorzinha aí Vamos pegar mais um aqui Beleza Peguei os treco aqui E a gente vai 45 dá Não dá? Eu espero que sim Senão eu vou parar no meio do caminho E Eu não vou saber o que fazer Vamos lá É o seguinte A gente vem colocando aqui Vocês veem que tem um desenho Que eu tenho que seguir Que é o padrão Cara, aquele creeper azul Putz grila só não é pior que o vermelho O vermelho pode ser laranja também Eu não sei, tá? Mas enfim Eu vou colocar isso daqui Espero que não tenha spawnado o bicho lá em cima Acho que não Aí a gente vai subindo a nossa pilastra aqui A ideia é ela ter um a menos Pera aí Leon, você fez errado Você tem um a menos que essa, entendeu? Porque ela vai descendo Aí pra eu descer daqui Eu já tentei fazer com o portal gun Não coloca nos comentários Leon, é mais fácil descer com o portal gun Não é, tá? Não é não É mais fácil assim Aí o que que eu faço? Eu tenho que descer aqui Eu vou passar do lado daquele creeper lá Cara, tem um laranja barra vermelho Pode ser uma dessas duas cores Eu não tô arriscando mais falar a cor agora Porque eu sempre sou corrigido na rádio dos comentários Mas enfim Que ele joga as coisas em você, cara Ele joga um TNT, cara É o pior que tem É o seguinte É assim que a gente vai fazendo, entendeu? E depois a gente vai fazer um telhado muito estiloso lá Que eu não vou falar o que que é agora pra vocês Mas é basicamente assim que tá andando o meu mundo, galera Eu vou fazendo muita coisa em off aqui Porque eu queria jogar o Minecraft mesmo Eu não queria aproveitar que tá a galera toda aqui Eu não queria só Só tipo assim, gravar, sabe? Fazer Minecraft só por gravar Aí eu quero aproveitar esse momento Caramba, tem essas aranhinhas chatas pra caramba Eu quero aproveitar esse momento pra jogar de fato Então eu vou fazer muita coisa em off aqui sem gravar E eu vou construindo aqui o meu mundo Fazendo a floresta, coisa e tal E as minhas duas casas E vou mostrando pra vocês eventualmente Como essas coisas vão ficando Enquanto a gente faz uma exploração e coisa do tipo Então o que eu vou fazer aqui é voltar pra minha casa Essa escada aqui, tá? Pra eu poder construir Só pra vocês verem como é que tá o treco aqui em cima Pra vocês terem uma ideia Aqui era pra... Esse meio aqui era pra ser de ferro, tá? Mas eu não recolhi ferro suficiente pra fazer os blocos Pra colocar aqui E com os ferros que eu já achei Eu achei que seria desperdício colocar aqui por enquanto Quando eu tiver muito ferro Eu faço essa parte de jeito que eu quero Estrela, estrela cadente, cadê? Cadê? Uhul, estrela cadente! Me espera, estrela cadente! Pera aí Corre caramba Corre... O dois pra frente não funciona direito, cara Yes, estrela cadente! Pega, pega, pega Joga o palito fora! Yes! Aranha! Ai, 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 ai Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Esse foi o primeiro episódio do Leon da Era do Futuro Exatamente Eu vou trazendo as pessoas aqui pra fazer Vídeo comigo também Da galera que tá participando Mas como esse era o primeiro, era a apresentação Eu preferi fazer sozinho mesmo Pra poder falar pra vocês tudo o que tá acontecendo aqui Cara, roubaram minha... Cadê safira? Cadê safira? Não tá aqui a safira, velho Guarda... Guarda o rubi pelo menos Espero que não roubem meu rubi Que nem roubaram minha safira Então... Eu acho que é isso galera Esse foi o episódio tradicional de Minecraft Como eu não faço há muito tempo aqui no canal Eu peço que você largue aí Um tapa no dedão Dá um joinha aí Não saia desse vídeo sem fazer isso Porque é importante pra divulgação dele Se inscreva aí no canal se você não tá inscrito ainda E me diga aí nos comentários Se você quer ver mais episódios da Era do Futuro Quantos episódios por semana você acha que eu devo fazer Aqui desse negócio Trazendo novas pessoas Explorando novas áreas E construindo coisas legais também Porque... Porque... Putz grila cara Tem muito bons units aqui, velho Ainda bem que eu tô com a armadura de rubi Que eu sou tipo imortal com ela Então é isso galera A minha caça de ferro tá acabando Então é isso galera Até a próxima Pichau Vocês tão vendo ali que a gente tá atrás no jogo Mas eu acho que a gente vai... Beleza Tem um cara aqui... Morre vagabundo Bosta Morre! Morre! Me matou cara Agora... Minha vingança será maligna cara Minha vingança será maligna Vamos atrás dele não Vamos atrás dele não Que tem um ponto aqui Que tá sob controle do azul Eu e meu time ruim De nubes... Ah... Nubísticos aqui Vamos lá Tchau